O Senhor nos abençoe e nos proteja Mostre-nos a sua face e se compadeça de nós Poupa para nós seu rosto e nos dê a sua paz Poupa para nós seu rosto e nos dê a sua paz O Senhor nos abençoe, amém O Senhor nos abençoe, amém Somos as Irmãs Franciscanas da Terceira Ordem Seráfica A nossa história começa no dia 2 de maio de 1854 Quando a nossa primeira Madre Geral, Maria Ludovica Ville Acompanhada de mais 3 irmãs Chegam no vilarejo de Awamin Na Alemanha, Baviera Alemanha Para dar início a nossa congregação Foram a convite do padre, Josef Höder Que tinha um desejo de abrir uma congregação Num convento que já estava há 50 anos fechado Por conta da secularização E esse convento, 50 anos atrás, pertencia aos monges agostinianos E o paroco teve o desejo de dar vida nova para esse convento Foi logo após a secularização E ele via que a educação estava bem prejudicada A moral tinha caído muito E ele chamou as irmãs provenientes de Dilling Para iniciar uma nova congregação E trabalhar com a juventude Educação de moças da região Então, o processo de gestação da congregação aqui no Brasil Iniciou-se no ano de 1920 Quando o Provincial dos Padres Redentoristas Retorna de uma visita canônica no Brasil para a Alemanha E ele procura a nossa congregação Através da Madre Bonaventura E pede irmãs para virem somar-se com os Redentoristas aqui no Brasil No trabalho da educação No dia 7 de agosto de 1921 Escolhidas para essa missão Irmã Benedita, Irmã Ludmila, Vili Balda e Bonifácia Essas quatro foram escolhidas para a missão no Brasil E no dia 7 de agosto de 1921 Reunidas no refeitório da Casa Mãe de Awamin Ela se despede entre lágrimas Porque a missão no início do século Século XX Era uma viagem sem volta Elas vieram para o Brasil para nunca mais retornar Então, corajosas irmãs Iniciam a sua missão nesse dia Entrando no navio E durante 21 dias Elas navegaram entre tempestades Entre anseios Medos E uma frase que move esse nosso centenário É o nosso Escolhido como nosso lema Como nosso tema e lema A coragem deve crescer com as dificuldades Para o bom Deus Nenhum sacrifício é grande demais Essa frase foi registrada por Irmã Maria Benedita Tafelmaier Uma das primeiras missionárias Que registrou no seu diário de bordo E com certeza foi o que deu ânimo Para que elas pudessem começar a missão Durante 21 dias Elas atravessaram o Oceano Atlântico Descendo no porto do Rio de Janeiro No dia 28 de agosto E do Rio Elas vieram, seguiram viagem de trem Até a Aparecida E sob o manto da mãe Aparecida Elas começaram a aprender a língua A língua portuguesa Se prepararem para a missão no Brasil Em que o destino foi Campinas No estado de Goiás No dia 10 de outubro Depois de 42 dias Ali no Sobre o manto da mãe Aparecida Elas partem definitivamente Para o berço da missão Campinas-Goiás Oito dias de viagem de trem Foram acolhidas pelo povo Campinense Eu acho que é assim que fala Campinense em Goiás Elas foram acolhidas nos dias 18 E lá iniciou a missão Abrindo um grande colégio O colégio Santa Clara E lá elas foram aperfeiçoando na língua Em português Ensinando os alunos Acolhendo aquelas crianças que precisavam da educação Para falar do nosso carisma Eu começo a falar da nossa congregação Quando alguém pergunta o nome da congregação E falamos Somos franciscanas, seráficas Então às vezes vem a pergunta Por que seráfica? Então o nosso carisma está ligado também com essa palavra Amor seráfico Porque sabemos na história de São Francisco Que dois anos antes da sua morte Ele faz uma profunda experiência no Monte Alverne Se retira para uma experiência forte de oração, de encontro com o Senhor E ele tinha no coração um grande desejo E pediu a Deus duas graças Que ele pudesse sentir no corpo as marcas A dor da crucificação Mas que também sentisse na alma O amor que Jesus sentiu pela humanidade Então vejo que São Francisco foi muito esperto Tem que ter esse amor muito forte Essa experiência desse amor de Deus No seu coração Também para enfrentar as dores Até mesmo físicas Então para nós, franciscana e seráfica Vem dessa experiência de São Francisco Onde ele foi marcado Pelo anjo serafim O anjo crucificado O próprio Cristo Com as chagas Neste Monte Alverne Em Assis Então quando São Francisco Sai dessa experiência do Monte Alverne Ele já tem no seu corpo As marcas da crucificação Mãos, pés e o lado E todos começam a chamá-lo de pai seráfico Então para nós Ser seráfica Tem esse sentido De também fazer essa experiência Nos nossos montes Monte Alverne Da nossa comunidade Diante de Jesus E ali também Deixar ser marcada Pelo amor de Deus Porque o amor deixa marcas O amor de Deus Deixa marcas Então para nós Viver o amor seráfico Viver o carisma Do amor seráfico Significa isso É eu fazer essa experiência Deixar também Deus me amar Me marcar com o seu amor E onde eu for Eu posso também Deixar esta marca Isso não significa coisas grandes Mas nas coisas simples Nas coisas pequenas Do dia a dia Na nossa comunidade Na nossa convivência Com as pessoas que trabalhamos Então é isso É uma graça Que nós pedimos também Para Deus Que a gente consiga viver Realmente o nosso carisma Porque o carisma Ele é de Deus É um presente É um dom Que Deus nos deu Que nós abraçamos Nos identificamos Até falamos Quando uma jovem Vem para a nossa congregação Se ela não se identifica Com o carisma É difícil Perseverar com a gente Pode até ser religiosa Em outros lugares Em outra congregação Mas ela precisa identificar Mas ela precisa identificar Eu preciso identificar Com o carisma Que move A nossa congregação Então pedimos Também a Deus Esta graça De termos De permitir Esse coração aberto Experimentar esse amor Dele E também transmitir Para as pessoas Amor será Com esse amor que arde Tem até no símbolo Do nosso centenário O fogo No tal Que representa também O nosso carisma Arder Esse amor abrasador O amor que ardeu Na vida de tantas pessoas Esse amor de Deus Que ardeu Que a gente quer que arde No nosso E no coração das pessoas Então nós temos aqui Uma obra de arte A original Ela se encontra Na Alemanha Na nossa casa mãe Mas cada comunidade Tem aqui Esse quadro Com os três Com os três medalhões Aqui significando Esse olhar Contemplar As irmãs Diante da cruz Então a gente questiona Onde eu também estou Diante do Senhor Que lugar eu tomo Também Nessa presença do Senhor Diante da cruz Então essa olhar E contemplar Nessa experiência De vida com Deus Somos também convidadas A amar fraternalmente Viver Em fraternidade Que tem Simbolizando A nossa convivência Fraterna E com essa experiência Em Deus Com essa experiência Fraterna Somos convidadas Também A levar para fora De nossas comunidades Anunciando O amor Então também Representa a trindade E esse tal Aqui é um tal Em chamas Que tem a ver Também com o nosso carisma O tal franciscano A ver com a nossa espiritualidade Que queremos também Nessa comunhão Dos três medalhões Ser esse sinal De Deus Onde quer que a gente esteja Seja Entre nós Diante de Deus Mas também com as pessoas Então para nós É uma graça De termos Nesta arte Mas principalmente De termos ela Dentro de nós Então para nós Todo ano Nós começamos A nossa novena Do carisma No dia 8 de setembro E para nós Também no dia 17 O dia das chagas De São Francisco É um marco Especial Para celebrarmos O nosso carisma Dia das chagas Aquele que foi Marcado Por Deus E que nós Também queremos Como já disse antes Deixar ser marcadas E também marcar As pessoas Com este amor Então para nós É um motivo De muita alegria Podemos celebrar O nosso carisma Todo dia 17 de setembro Dia das chagas De São Francisco Então aqui nós estamos Na sala Dos nossos trabalhos Aqui representando O Lava Pés E também Aqui o nosso Banner do Centenário Temos O mar Só para explicar Um pouquinho Que as nossas irmãs As nossas quatro Missionárias Que vieram da Alemanha Foram motivadas Também No mar Diante de perigos Elas Se motivaram Também com essa frase A coragem deve crescer Com as dificuldades Para o bom Deus Nenhum sacrifício É grande demais Então é uma frase Que temos Temos como tema Desse ano Que também Nos motiva Que nos ajuda Nos momentos difíceis Olha Eu devo crescer Também com as dificuldades Para Deus Vale a pena Vale a pena O sacrifício Nenhum sacrifício É grande demais E aqui também Está representando A bandeira do Brasil É a bandeira da Alemanha A nossa origem Alemã E o símbolo franciscano O cordão Essa espiritualidade Nesse símbolo Que une Essas duas realidades Os dois países Toda a nossa congregação E por sermos poucas Uma frase Que também Está nos motivando É o lema Não tem mais Pequeno rebanho Então para nós É motivo também De agradecer A Deus Por esses Cem anos De história Quantas pessoas Fazem parte Da nossa história E com certeza Alguém que vai nos ver Está assistindo Esse vídeo Pode ser tocado Eu também faço Parte dessa história Então reze por nós Também Para que a gente Continue A nossa missão Testemunhando O nosso carisma A nossa vocação Consagrada Então nós temos Aqui em Pino Também A comunidade São Francisco Onde funciona Hoje A casa do noviciado Também temos O grupo do Fuxique Que é um grupo De voluntárias Liderado pela Cristina Lema Já há 14 anos Elas fazem O trabalho Manual Vendem E esse dinheiro É revertido Em prol Da nossa casa De apoio Lá em Lagoinha E também Iniciamos um trabalho Com os idosos O núcleo de convivência Com os idosos Devido à pandemia Deu uma parada Mas Estamos retomando Esse serviço De acolhimento Aos idosos Ele é em parceria Com o CEFRAS Com o Serviço Franciscano De Solidariedade Os frades menores Que já fazem Esse trabalho Inclusive Que nossas irmãs Trabalham Já lá em São Paulo Então Nós Não somos muitas Temos Comunidades Seis comunidades Aqui no estado De São Paulo E Incluindo também Buíque No Pernambuco Na diocese de pesqueira Então Nós estamos Ao celebrarmos Os 100 anos Da congregação Aqui no Brasil Da semente Aqui no Brasil Nós Montamos Esse memorial Para Reavivarmos A nossa história Motivarmos Primeiramente As nossas irmãs A Contemplar Essa beleza De Deus Na nossa vida Animadas Pela frase Do Papa Francisco Nós queremos Olhar o passado Com gratidão Viver o presente Com paixão E olhar para o futuro Com esperança Somos franciscanas Será eficaz Estendendo a mão Há 100 anos Do Brasil Com amor E doação Há 100 anos Do Brasil Com amor E doação O Senhor nos abençoe E nos proteja Mostre-nos a sua face E se compadeça De nós Opa Para Nos Seu rosto E nos dê E nos dê A sua paz Opa Para Nos Seu rosto E nos dê A sua Paz O Senhor Nos abençoe Amém O Senhor Nos abençoe Amém 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 Legenda Adriana Zanotto